Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Ae piranha, quando escoltar o nome do homem Você já sabe né Esse é o DJ Chiquet Ela dá o pinote pro morrão Pra fuder com os bandidão Ela dá o pinote pro morrão Pra fuder com os bandidão Ae Chiquet, vai pra pra pro carreira É o que nós é a nova organização Puxa o teu cabelo de quatro Sacat, 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 sacatão até gozar Eu não vou te maltratar, mas se pedir eu te maltrato Eu não vou te maltratar, mas se pedir eu te maltrato Eu não vou te maltratar, mas se pedir eu te maltrato Poopopete maravilhoso Ela me chupou Poopopete maravilhoso Ela me chupou Ae piranha, salva na chupeta Antes de cê Salva na chupeta Antes de cê Poopopete maravilhoso Ela me chupou Poopete maravilhoso Ela me chupou Sava na chupeta Sávanas na chupeta Sávanas na chupeta Sacadão até gozar Só se enredía O DJ chiquete e as menina enlouquece O DJ chiquete e as menina enlouquece As menina enlouquece O DJ chiquete e as menina enlouquece O DJ chiquete e as menina enlouquece